Essa cidade, ela foi um distrito de Igreja Nova, Alagoas, e hoje, em quantidade de habitantes, tem mais habitantes do que Igreja Nova. Então, cresceu muito, né? Cresceu mais do que a sua genitora, que é Igreja Nova. É uma cidade pequena, mas desenvolvida. Todo tipo de loja, você encontra aqui. Quase todos os produtos, você consegue ter acesso aqui na cidade de São Sebastião, que é uma intermediária entre Igreja Nova e Arapiraca, pela AL110. Então, chegando pela BR-101, quilômetro de 202. Então, sentido Aracaju, lado direito, você tem a cidade de São Sebastião, Alagoas. E aí, eu peço a gentileza, e se você não se inscreveu ainda no canal Atiliano Deus, lá no YouTube, do professor Atiliano e professora Deise, vai lá e se inscreva. Dar essa moral aí pra gente, pra que o canal cresça e a gente continue fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é viajar e dar dicas de viagem, informações sobre alguns dos lugares do Brasil e do mundo que a gente já foi. Então, lá tem um monte de coisas, um monte de informações importantes para quem é estradeiro, para quem gosta realmente de viajar, principalmente de modos. Tem informações, tem dicas, perrengues, tem o que você imaginar sobre viagem, tem lá no nosso canal no YouTube Atiliano Deus. Então, vai lá, pega aquele botãozinho vermelho, clica nele, ative o sininho, para não perder nenhum vídeo novo. E aí, ative o sininho, para que o YouTube avise você quando a gente colocar novos vídeos. Aqui está a Igreja Matriz, de São Sebastião, fica nessa praça bonita aqui. A Igreja Matriz está aí, vamos ver se a gente pega aí pela frente, a frente dela. E o outro lado aqui é uma praça, uma das praças importantes, conhecida como Praça da Matriz. Olha aí. Alô, meu amigo Denis, estamos na sua cidade, meu irmão. Aqui é a prefeitura. Olha a prefeitura aí. Cidade de São Sebastião, Alagoas. Quilômetro 202, da BR-101, sentido Aracaju. José Félix de Carvalho, essa igreja. Igreja, não, escola, né? Escola. Cidade pequena, mas bem organizada, viu? A Igreja Matriz está aqui. cidade de São Sebastião Alagoas domingo 4 de agosto de 2024 canal no Youtube Ateliando Deus lá você se inscreve ativa o sininho marca todas e aí o Youtube vai avisando e aí você compartilha você comenta, deixa ideias sugestões para que a gente de novos intimerários novos roteiros de viagem e quem sabe a gente chega na sua cidade e manda lá no nosso canal no Youtube a gente agradece demais se inscrevendo aí o Youtube direciona nossos vídeos para mais pessoas e o Youtube direcionando para mais pessoas automaticamente o canal cresce e o canal crescendo todos nós crescemos juntos e quem sabe a gente investe mais no canal para melhorar nossos vídeos melhorar nossas imagens isso é muito importante aqui já estamos saindo da cidade com destino a BR-101 quilômetro 202 sentido Aracaju viu BR-101 Alagoas sentido Aracaju quilômetro 202 O Alagoas Equity a order todo no Aqui é um povoado de São Sebastião chamado de Rancho Alegre, que é na beira da pista, tá? Na beira da pista, BR-101, Rancho Alegre, onde tem os pontos das vans que vão pra Maceió, Arapiraca, Penegro, pra região aí, tá? É um lugar bem estratégico mesmo, você pode chegar na BR-101, que já é aí, quilômetro 202, e pode também acessar a AL-110, que vai pra Arapiraca, ou o contrário, vai pra Penegro, parte sul, e a parte oeste, Arapiraca. Então, aqui é a parte local, né? É a pista local de São Sebastião pra chegar na BR-101. Então, ali um pouco pra frente, aqui paralela a ela, na minha esquerda, já é a BR-101, que nós vamos chegar daqui a um minuto. Um minuto nós estaremos aqui na BR-101. Vamos saindo agora de São Sebastião, Alagoas, BR-101, Alagoas, quilômetro 202. Nós passamos por dentro da cidade de São Sebastião, e estamos retornando agora pela Pará BR-101, sentido Aracaju. Então, tá aí, ó. Se não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreve, canal Aquiliano Deus. Tamo juntos.